No século XIX, a escravidão foi legalmente extinta no mundo ocidental. Apesar disso, suas consequências aos povos africanos deixaram marcas profundas na sociedade e os negros continuam sendo tratados até hoje por muitos com desigualdade. Se nossos antepassados cometeram o erro de alimentar o racismo, nós não precisamos continuar levando o preconceito adiante. Movimentos negros no Brasil sempre existiram e são cheios de cultura e representatividade. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória de décadas na luta antirracista. Eu converso hoje com Wanda Gomes Pinedo. O Mulher em Foco está começando. Todo e qualquer ser humano é um ser único e isso é algo comum entre todos nós. Ao entendermos e aceitarmos isso, mesmo apesar das diferenças que nos tornam únicos, não haverá mais discriminação. O preconceito existe quando começamos a separar ou classificar grupos de pessoas baseados em características que diferem os seres humanos e são aplicados julgamentos. Seja bem-vinda, Wanda. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Wanda, em poucas palavras, quem é você? Olha, eu vou tentar falar em poucas palavras, tá? Bom, eu sou Wanda Pinedo, uma mulher gaúcha, nascida na cidade de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul. Sou filha de um pai que era carpinteiro, agora falecido há 17 anos. É uma mãe que é dona de casa, hoje tem 92 anos, mora em Guaíba, Rio Grande do Sul. Eu fui criada em Pelotas, quando eu fui com sete anos para Pelotas, lá eu estudei. Fiz o meu escolar, o ensino médio. E com 18 anos eu vim para Porto Alegre para fazer meus estudos, fazer a faculdade. Fiz a faculdade de educação física em Porto Alegre. E de Porto Alegre, então, formada já em educação física. Trabalhei na rede estadual e na rede municipal da educação. Trabalhei no município de Gravataí, trabalhei no município de Viamão, no município de Gravataí. Eu contribuí na criação do sindicato dos municipais do município de Gravataí. Eu sou uma das fundadoras. Depois, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu casei e vim morar em Porto Alegre. Vim morar em Santa Catarina, saí do Porto Alegre. Morei em Guaíba, fui capoeirista. Sou capoeirista. Fui integrante do grupo de dança Áfrio-Afro-Sul. Estudei e vim para Santa Catarina. Casei em 1994 e vim morar aqui em Santa Catarina, porque meu companheiro era argentino e morava aqui já há alguns anos. Vim para cá em início de 1994, eu casei final de 1993 e no início de 1994 morar em Santa Catarina. Já era militante do movimento negro unificado, já era simpatizante do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Meu pai era um homem de pouco estudo, mas muito politizado, nos ensinou o caminho, a herança da política do qual eu tenho hoje. É do meu pai, que era um homem muito politizado, compreendia a política do Brasil e do mundo, e nos ensinou os caminhos a serem seguidos. Então, a ele eu agradeço muito por ter esses ensinamentos políticos que eu tenho hoje. Era um homem que lutava pelo cooperativismo, então o pensamento sindical vem dessa herança dele. Era um homem de religião de matriz africana, também sou herança do meu pai. Era um homem que lutava pela reforma agrária, também hoje sou uma lutadora pelas causas quilombolas. Então, eu fui criada num berço, ainda que com pouco estudo, mas com muita sabedoria ancestral, do qual eu me orgulho muito, nesse espaço do qual eu fui criada e vim morar em Santa Catarina, e aqui continuei minha militância política, social. É isso aí. Wanda, o que representa para você a cor da pele? Bom, a nossa herança, ela vem de muito longe. Eu tenho muito conosco, de todos os estudos e participação que tenho, o que nos define não tão somente a cor da pele, mas o que carregamos historicamente nas nossas construções culturais, sociais e políticas. A herança africana que nós carregamos são dotadas de compreensão e de sabedoria, e a discriminação que sofremos não tão somente pela cor da pele, mas pela vida que temos, pela cultura que construímos, pelo modo de vida que traduzimos à sociedade, por um conjunto de situações e de perspectivas que a africanidade nos lega e que nós carregamos. Então, as nossas discriminações são múltiplas. Por que eu digo isso? Digo isso porque quando o pai de santo ou a zeladora de santo é branca, ela não deixa de sofrer o racismo, porque carrega uma religiosidade de matriz africana. Ela também sofre o racismo religioso, a violência religiosa que paira sobre nossas casas, sobre nossos templos, sobre nossa cultura. Então, esse é o espelho de que não é só a cor da pele pelo qual nós somos discriminados. Nós somos discriminados pelo conjunto de sabedorias que carregamos e que ainda divulgamos e que ainda espalhamos e que ainda semeamos pelo mundo à fonte. Ainda existe um preconceito, um racismo na rua, no convívio com as pessoas, não só pela cultura que carrega, mas as pessoas que desconhecem também a cultura africana, aquele preconceito à primeira vista? Sim, sim. Eu costumo dizer que o preconceito é quando a gente faz um julgamento, o preconceito. Eu tenho uma ideia preconcebida de alguma coisa. Aí eu tenho um preconceito. E por essa ideia preconcebida, eu tenho algum pensamento sobre essa situação. Mas o que é atingido sobre a população negra, sobre os cultos de matriz africana, sobre toda a culturalidade negra, não é preconceito, porque não é uma ideia preconcebida. É uma discriminação, porque você é discriminado, você é atingido, você sofre violência por essas práticas que você desenvolve, que você atua, que você participa e aquilo que você é. É quando alguém nos vê vestido de branco, de turbante e com todos os nossos aparatos, da nossa religiosidade, da qual eu também faço parte daqui do Fórum das Religiões de Matriz Africana, de Florianópolis e região, quando nos veem assim, sabem que nós estamos ali representando um espaço religioso, representando uma vertente religiosa do qual nós acreditamos. Então, isso basta. Isso basta para os olhares, isso basta para os comentários, isso basta para um conjunto de situações que as pessoas expressam sobre nós a partir daquele olhar e a partir do que nós estamos vestindo, trajando, andando ou fazendo. E ele é dirético, ele não é velado. Engana-se quem pensa que o racismo do Brasil é algo velado. Racismo no Brasil não é algo velado, porque nós sofremos violência, nós somos aprendejados, nossas casas são aprendejadas, a população negra é privada dos seus espaços de trabalho, ele não é velado, ele é um racismo expressado diretamente e os dados das pesquisas demonstram isso. Você acredita que a educação em família pode contribuir para que isso mude? Ou é um papel da escola, ou é um papel junto de toda a sociedade? Mandela já diz que a discriminação e a violência e o racismo não são criados. e se a gente pode aprender a odiar, a gente pode aprender a respeitar. Então, o racismo, ele é uma construção social, ele é uma construção que está na estrutura dessa sociedade. E as pessoas podem se educar para viverem e serem de um mundo melhor. Porque, como você disse aí em sua abertura, as pessoas são diversas e somos. Porque o mundo não há um continente único no mundo. Não há uma única perspectiva cultural estabelecida no mundo. Nós temos vários continentes, nós temos várias culturas e nós precisamos saber conviver com as diferenças que temos em nosso mundo, que temos ao nosso redor. Vanda, você é mulher, é negra, você é mãe. E é difícil, numa sociedade que existe todo esse preconceito, esse racismo, como você falou, colocar um filho no mundo e saber que ele pode sofrer por isso mesmo nos dias de hoje. Você pode dar um exemplo de algum momento que o seu filho sofreu com isso? O maior exemplo que eu posso dar do meu filho, eu sou uma mulher, mulher negra, lutadora, comecei a minha vida lá nos aulos, tempos de trabalhadora doméstica, que também fui. E hoje, meu filho estuda, está fazendo a universidade. E o maior exemplo que eu vejo do racismo que ele presencia é o fato de ele estar hoje na oitava fase do curso de Direito, não conseguiu ainda um estágio, não fez nenhum estágio no curso de Direito até agora, e vem se desafiando dos inúmeros currículos que mandou antes da pandemia e depois da pandemia também, ainda continua buscando um espaço para que ele possa se desafiar naquilo que ele escolheu para fazer enquanto profissão. E isso é muito difícil, porque isso causa, principalmente em tempos de pandemia, em que as aulas têm sido virtual, em que poucas experiências os estudantes na sua totalidade têm para experimentar a sua prática acadêmica. Então, não ter esse espaço e essa possibilidade, a redução feita nesse novo modelo de governo do primeiro emprego e dos estágios que foram reduzidos para que estudantes pudessem acessar ao seu trabalho antes da finalização do seu curso. Então, todas essas práticas e essas políticas atingem diretamente os nossos jovens negros. É muito duro, é muito grave. e também nas andanças que faz com seus amigos e colegas, quando está na rua, a vistoria da polícia diretamente nele é algo que também o coloca nesse quadro das perspectivas raciais, porque o espaço, a segurança, quando olha um conjunto de jovens, mesmo que não estejam praticando nada, fazendo nada, sentados na avenida central do Cobra Sol, eles são tratados como jovens delinquentes. Eles tanto são tratados como jovens delinquentes que um dia um dos policiais olhou, meu filho estava com a camiseta do curso dele, olhou e disse para o meu filho, você não deveria andar com esse grupo, todo de jovens que eu conheço, são filhos de amigas minhas, todos jovens sentados no centro, bebendo, porque a vida está cara e porque não tem perspectiva de espaço de lazer para a juventude, muito menos para a juventude negra, que tem menos possibilidade de estar empregada, então ela vê na reunião entre amigos a forma dela se distrair e isso é proibido, isso é tido como algo de delinquência. Quem sofre também muito com isso é a mãe que acaba sabendo de um acontecimento assim tão triste. Wanda, vários acontecimentos tristes e de violência sempre aconteceram, mas nos últimos anos alguns foram evidenciados pela mídia. temos alguns assassinatos, alguns momentos de agressão que o negro acabou sofrendo e isso chamou mais atenção. Eu quero que você fale sobre isso e muito mais depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com Wanda de Oliveira Gomes Pinedo, militante do movimento negro unificado, integrante do Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e região, licenciada em Educação Física, professora e carnavalesca. Vamos falar sobre isso também. Deixamos no primeiro bloco uma pergunta no ar. Como os movimentos negros percebem que a mídia acaba evidenciando mais o assunto do racismo quando uma grande violência acontece? O que você pensa sobre isso? Então, tivemos aí a situação dos Estados Unidos, de George Floyd, tivemos a situação lá em Porto Alegre e tantas outras situações de violência que causam a morte de jovens ou da população negra na sua totalidade. Da vereadora Marielle também, no Rio de Janeiro. da vereadora. Sim, da Marielle. Esses são quando dá o boom, é quando há algo que não é possível mais a imprensa esconder. Então, quando não é mais possível a imprensa esconder, é preciso que venha à tona. Mas nós temos no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro sendo morto. nós temos uma falta de atendimento e que causa a morte da população negra de várias formas. Nós temos a questão da falta de atendimento nos hospitais, nós temos as negligências de atendimento nos hospitais, nós temos as negligências de atendimento às mulheres negras já feitas pesquisas nas obstetrícias e que muitas vão a óbito. Nós temos as faltas de atendimento que causam a dor e a loucura por falta de trabalho, por falta de moradia. Nós temos as comunidades negras largadas completamente à sua própria sorte por esse Brasil inteiro e nos grandes centros. Nós temos um conjunto de situações que levam a óbito à população negra todos os dias. Então, o que nós vemos com a divulgação da imprensa sobre fatos pontuais de morte de população negra e que todos ficaram muito abalados com a morte principalmente de George Floyd nos Estados Unidos, o que levou a dizer vidas negras importam. Eu costumo dizer que aqui no Brasil nós temos um lema do movimento negrificado que é uma organização de combate ao racismo de 42 anos de combate ao racismo, sobreviveu à ditadura e continua com as faltas de lutas dizendo basta de racismo, reaja à violência racial. São lemas nossos históricos e que nós ainda continuamos proferindo para a sociedade brasileira. O que eu quero dizer é que a George Floyd foi um dos exemplos das mortes assim como de Porto Alegre. Assim como ele, eles foram só aquilo que a imprensa não conseguiu esconder porque nós temos mortes, assassinatos pela polícia, pela estrutura, pelas loucuras que levam o nosso corpo. Sim, esses exemplos aqui no Brasil, como ele saiu do supermercado, uma outra profissional também que não conseguiu entrar numa loja em função da cor da pele. Esses exemplos tão mascarados que acontecem diariamente, um caso ou outro acaba sendo evidenciado e chama a atenção. Falando de chamar a atenção, movimento negro unificado, nós estamos num mês de consciência negra, é um mês especial, apesar que tem o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, apesar que essa consciência tem que ser diária, né Wanda? Diária, todos os dias nós temos que pensar isso e desconstruir dentro de todos nós qualquer tipo de preconceito. Que tipo de ação no mês de novembro o movimento negro unificado acaba evidenciando, trabalhando mais nesse mês então de tanta luta? Bom, na verdade o movimento negro unificado, como eu disse, é uma organização de luta de combate ao racismo, é uma organização nacional que está em vários estados do Brasil e aqui em Santa Catarina estamos há 27 anos, então a nossa luta é todo dia. O mês de novembro é só uma referência para que a sociedade entenda que a responsabilidade sobre o racismo não é apenas nossa. Quando a gente trabalha no 20 de novembro, nós trabalhamos no 20 de novembro na perspectiva de que a sociedade compreenda que nós não criamos o racismo, nós não criamos um racismo estrutural colocado na sociedade brasileira. Então, o mês de novembro acaba sendo para fora, para além de nós, um momento para que as pessoas compreendam, para que as pessoas observem os dados, para que as pessoas revejam as suas práticas, para que as pessoas, a sociedade, os espaços de cultura, os espaços de poder, os espaços de construção social, percebam o seu papel nessa construção dessa sociedade e que eles têm responsabilidade sobre o que nessa sociedade acontece. É isso que nós fazemos no 20 de novembro. Wanda, nós temos algumas regiões, eu acredito que em torno de 17 regiões quilombolas em Santa Catarina. Nós vamos chamar agora uma matéria especial feita no quilombo Morro do Fortunato em Garopaba. Vamos lá? No alto do Morro do Fortunato em Garopaba existe um vilarejo quilombola. São 33 hectares de terra ocupados por 48 famílias que possuem o mesmo sobrenome, Fortunato Machado. O seu Maurílio é um dos mais antigos da comunidade. Ele é bisneto do fundador do vilarejo e conta que o bisavô era filho de uma escravizada com seu senhor e recebeu as terras do pai para viver. Isso lá em 1867. Hoje, 180 pessoas vivem na comunidade. Aqui é uma comunidade quilombola que eu digo que eu sempre disse que é uma comunidade diferenciada. Que é difícil você ter uma comunidade quilombola numa única família. Porque geralmente nas comunidades quilombolas tem tudo quanto é tipo de assinatura. É Silva, é Sousa, entendeu? Aqui não. Aqui é só família Fortunato Machado. Hoje a comunidade já está em torno de sétima geração. E isso que é orgulho. Porque é uma comunidade que veio e uma comunidade que ficou. O seu Maurílio conta que a comunidade quilombola precisou resistir ao preconceito racial para se tornar o que é hoje. Essa discriminação que essas pessoas tiveram com nossos antepassados nós enterramos. Nós deixamos para trás. O que nós queremos é ir para frente. Nós queremos, nós temos que viver outra vida, outra convivência, outro tratamento, né? Outra direção. Nós queremos um outro direcionamento que é tratar bem as pessoas. Nós não queremos saber da cor, mas sim da personalidade das pessoas. e é isso que a gente quer. E é isso que fazem essas mulheres. Elas olham para o futuro. Elas são empreendedoras e doceiras. A produção das delícias acontece na própria comunidade, no espaço da Associação dos Moradores. A cozinha é compartilhada com três grupos de mulheres que revezam as datas para usar o espaço. O grupo da Mercedes faz geleias e biscoitos. Os produtos são vendidos no mercado produtor da cidade e fornecidos para as escolas do município. O projeto da cozinha compartilhada existe há mais de 15 anos na comunidade. A história delas já é um sucesso, mas agora elas têm um novo sonho. Tem o nosso grupo que é o Doço Fortunato, tem mais um grupo que é o Delícia na Mesa e tem mais um grupo que é do Pão. Essa semana a gente fizemos 300 e poucos pães para entregar aqui na escola do município. Então, quer dizer, a estrutura dessa cozinha pela demanda é muito pequena, né? E o nosso sonho é ter a cozinha própria porque essa cozinha aqui é da comunidade e o espaço já é pequeno, né? Então, queremos ampliar ou construir uma cozinha maior para poder a gente ter mais dias para a gente trabalhar. Que sonho doce, Mercedes! Boa sorte! No alto do morro, outra mulher trabalha duro e coloca a alma e o coração no que faz. Essa é a horta orgânica da Ana Paula, aliás, da família da Ana. Tudo começou com o pai, há 20 anos. Quando ele ficou doente, ela, a irmã e o primo assumiram a horta. Faz seis anos que ela trocou outros trabalhos para estar 100% aqui. O amor no cultivo reflete na colheita. São mais de 150 pés vendidos por semana na feira da cidade. Dessa horta linda, sai parte do sustento de quatro famílias. E aí, então, a gente abraçou e até hoje a gente tem orgulho de ser agricultor, trabalho, sustento, sai daqui. Então, a gente planta tudo orgânico. Tudo que a gente planta é orgânico. Então, isso daí, para a gente, é muito gratificante quando a gente leva para a feira do produtor, mercado produtor e que as pessoas acabam levando e conhecem mesmo que é orgânico pelo gosto, pela boniteza que é. Então, isso para a gente é muito legal. Que bom, Wanda, pessoal trabalhando, tentando fazer um trabalho produtivo também de autossustentabilidade na região. Que isso cresça e valorize cada vez mais. Wanda, é sobre carnaval. Carnaval é um movimento de festa, é um movimento de alegria que o Brasil que o Brasil passa para o mundo todo, mas também é um momento de muita reflexão. Você pode ver o carnaval de várias formas, desde a sensualidade, da cultura e da representatividade. Você gosta do carnaval, faz parte dele e eu queria que você brevemente falasse um pouquinho sobre isso. não posso falar de carnaval sem deixar de saudar a minha agremiação, a Unidos da Colônia, ao qual eu faço parte, a minha velha guarda, do qual eu também participo, a velha guarda da Unidos da Colônia, que eu tenho muito carinho, que me receberam de braços abertos e a escola que eu amo de paixão e a ela eu faço a minha referência, principalmente no mês de novembro, aos nossos baluartes que lá estão, falando de carnaval, construindo uma sociedade que vai para além do carnaval. Quando uma escola se constrói e a Colônia é o exemplo disso, quero aqui fazer referência ao seu Tita, que é um dos criadores da escola, da Colônia, começa lá quando era uma escolinha de crianças, de pequenos, quando uma escola se constrói, ela se constrói pensando nas necessidades culturais, de trazer a história daquela comunidade, de apresentar para a sociedade e isso vai crescendo e vai se construindo e vai formando o que é uma escola de samba, como são as nossas agremiações aqui de Florianópolis. Se criam nesse espaço da comunidade, nas necessidades culturais, na necessidade de expressar a cultura da sua localidade e ela vai se construindo. E o carnaval é um momento em que você pode trazer vários elementos. O carnaval não é tão somente a apresentação do corpo, uma visão de corpo sensualizado, uma visão de mulher padronizada, não. O carnaval é um espaço de cultura, é um espaço de conhecimento, é um espaço de valorização dos nossos mais velhos e das nossas mais velhas. Por isso, nós temos aí as velhas guardas de todas as escolas que são os baluartes, é quem tem a história dessas escolas, é quem guarda aquela semente pelo qual a escola foi criada. Então, o carnaval é cultura, o carnaval é história, o carnaval é turismo, o carnaval é participação social, o carnaval é incentivo aos jovens e às crianças que fazem parte desse carnaval, que começam desde cedo naquele movimento. Carnaval é arte, porque nós temos os artistas lá produzindo, trabalhando nessa construção daquilo que vai se apresentar na avenida por alguns minutos, por 60 minutos. O carnaval é trabalho, é geração de renda. Agora, o que nós não gostamos, nós carnavalescos, nós não gostamos é da utilização como o poder público faz do carnaval. E a nossa população acaba, na maioria das vezes, tendo que pagar ou não podendo ir, porque agora o formato que fizeram da nossa passarela, ela não permite que uma família grande vá ao carnaval. Por que não permite? Porque a condição e o gasto que essa família vai ter para ir para a avenida, que hoje você não pode levar o seu lanchezinho, a sua bebidinha, para beber lá na escada, na arquibancada, que era tão bonito, era tão fraterno, aquele momento, nos tiraram esse legado popular do carnaval. Ele se tornou uma festa onde o lucro está acima de tudo e onde pouco a população pode aproveitar daquilo que ela ajudou a construir. As famílias iam inteiro ver o desfile das fantasias que elas produziram. E hoje a gente não pode, hoje a gente só consegue ir nos ensaios técnicos às famílias. Por isso, nos ensaios técnicos, ninguém nunca se perguntou por que nos ensaios técnicos as arquibancadas estão lotadas, porque as famílias é o momento que ela pode ir em família, é o momento que ela pode estar no carnaval em família e no carnaval ela não consegue, porque ela não tem dinheiro para pagar a entrada, o pastel e a comida lá dentro é caríssimo e você, como é que você vai ficar das nove da noite até às seis da manhã num espaço uma família com cinco, seis pessoas? Não consegue. Então, infelizmente, hoje o nosso carnaval se tornou meramente um espaço de consumo, um espaço para a iniciativa privada, um espaço onde muito poucos de nós que trabalhamos e que botamos esse carnaval na rua possamos estar lá com os nossos familiares. Então, infelizmente, mas o carnaval é algo maravilhoso, magnífico, que traduz muito e ainda temos os enredos. O que os enredos nos falam? Nós temos enredos belíssimos que contam história, nós tivemos enredos das mulheres negras, nós tivemos enredos da Antonieta de Barro, nós tivemos enredos falando de Balneário Camboriú, nós tivemos enredos falando dos povos indígenas, falando dos quilombolas, falando dos haitianos, entendeu? Então, esses enredos eles traduzem histórias, culturas, que muitas vezes nos fazem entender. Tivemos enredos falando da religiosidade de matriz africana, então, quer dizer que quando está no carnaval, quando está na avenida, é tudo muito bonito, ninguém joga pedra, mas aí, quando é na rua, quando está em outros espaços, todo mundo resolve recriminar. Então, o carnaval é um momento de aprendizado muito grande. Que maravilha! Eu peço, então, que você deixe uma mensagem, e assim eu já aproveito para agradecer a entrevista. Então, mas eu não gostaria de finalizar, antes de fazer uma saudação, à comunidade do Morro do Flopunato, por esse mês de novembro ser o mês da Consciência Negra, o mês que comemora e saudamos o legado deixado pelo Quilombo de Palmares, lá de Alagoas. E eu não gostaria de deixar de saudar a comunidade quilombola Morro do Fortunato, em nome de todas as comunidades quilombolas do Estado de Santa Catarina, uma comunidade que vem aí se desafiando, mostrando que é possível essa forma de desenvolvimento, é preciso que o poder público também perceba o seu papel nessa construção e possibilitar que mais das nossas comunidades possam estar nesse espaço de produtividade, eles produzem alimentos, produzem pães, estão no PAA, estão no PNAE, no Programa de Alimentação Escolar, então, em nome de todas as comunidades e do mês de novembro, eu saúdo as comunidades quilombolas e já deixo aqui a minha saudação a todos, que é preciso a gente entender, a sociedade é plural e nós precisamos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, respeitar a diversidade do qual nós vivemos, somos parte delas e vivemos numa sociedade que é plural e a pluralidade precisa ser respeitada. E que venha um mundo melhor. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto